é bom dia pessoal agora 10 horas e 35 minutos aqui na Espanha no Brasil 5 e 35 da manhã vocês vejam que a btc exatamente como a gente prognosticou aqui no canal parece que a gente combinou com o futuro Olha o candle um corpo real absolutamente comprador que surge agora e é interessante que esse candle não tem pavio para baixo é um candle comprador colocando de volta o corpo real para dentro da canaleta virtual de alta exatamente como nós prognosticamos e o corpo real tá ficando extenso formando aquela chamada tromba de elefante que nunca aparece sozinha vem sempre com os irmãozinhos tá vendo ó vem sempre com os irmãozinhos então são os irmãozinhos desse candle que vai levar a btc para esse pump aqui rumo a 55 mil dólares com picos para 59 60 mil dólares essa realidade já se reflete no histograma do Mac D onde as barrinhas mais escuras da amplitude ondulacional de venda já dá aso já ensaia a criação de uma amplitude ondulacional compradora a exponencial curta e lenta mal migraram projeção para banda inferior da métrica se fixaram aqui no primeiro quadrante da banda superior denotando que os compradores sequer perder o controle da btc na projeção de 26 períodos apesar do estreitamento da nuvem de shimoku na projeção o fato é que agora btc começa a o seu transcurso por cima do setor mais mais espesso da nuvem de shimoku o que vai propiciar essa repulsa magnética própria do trânsito por cima desse setor como aqui então pessoal muitíssima calma nessa hora agora os cavaleiros do apocalipse vão desaparecer vão todos sumir quando que eles vão reaparecer quando a btc cair de 60 para 55 que é esse esse nosso essa essa nossa atual resistência que vai se transformar no suporte aí eles vão dizer que o mundo vai acabar porque inadmissível a btc cair de 60 mil para 55 mas lá na frente a gente faz a nossa análise tá bom pessoal eu sempre esclareci aqui no canal o tamanho do prejuízo que é esse desembarque de reembarque desembarque reembarque imagine você que tenha desembarcado da TRX e aí pega um pump de vinte por cento vão embarcar perder vinte por cento de patrimônio cripto perder vinte por cento das adas perder vinte por cento das TRX é muito prejuízo então fiquem ligados aqui no canal porque agora vocês vão presenciar o poder da multiplicação dessas altcoins já que a btc agora vai testar o seu all time high a região do all time high né que essa região aqui né e agora vocês vão ver o poder da multiplicação dessas altcoins tá bom pessoal daqui a pouco eu volto com análise da Ada da Cardano da xrp quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço daqui a pouco volto